Música Boa tarde pra você, seja muito bem-vindo a mais um Ligado no Esporte aqui na tela do SBT Interior. Hoje é quinta-feira, dia de muitos gols aqui no Ligado. Ontem o Corinthians teve uma das partidas mais estranhas de toda a sua história. Enfrentou um time argentino pela Libertadores, é um daqueles estádios panelas de pressão, sabe, né? O levou gasômetro lá. Mas estava sem fogo essa panela de pressão, sem torcida nenhuma e enfrentando o silêncio. Com a ajuda de Elias, o time venceu na Argentina o atual campeão da Libertadores, o San Lorenzo. Vamos ver o gol do Elias e comentar um pouquinho mais sobre a jogada que originou esse golaço. Olha lá, a partida da bola saiu do Cássio mesmo, né? O Cássio foi o armador dessa jogada e que o Elias fez sozinho. Tentou ainda tocar pro Petros lá na direita, mas a bola bateu, teve sorte também o Elias, né? Bom jogador, tem que contar com a sorte sempre. E ele mandou um chutaço que abriu o placar e ficou assim mesmo o resultado da partida, né? A gente vai ver de novo o gol do Elias, ele jogando como armador ontem, né? Depois da metade do segundo tempo, assim, um pouquinho dos 10, 15 minutos do segundo tempo pra frente. O Elias jogou como armador, já que o Tite fez algumas mudanças na equipe. E o Elias, mais uma vez, já tem quatro gols na Libertadores o Elias, contando os gols contra o Onsicaudas e gol contra o São Paulo também. Elias é um dos artilheiros da competição. Então isso que é volante, hein? Volante, artilheiraço, o nosso querido Elias, jogando muito bem o Elias. Tem novidade sobre ele no próximo bloco também. Aguarde aí, a gente vai falar mais sobre o Elias hoje ainda. Uma ótima vitória do Corinthians, que dispara agora na ponta, né? O Corinthians, ele ia se jogar a capital, assim, pro Corinthians. O Corinthians perdesse, poderia embolar toda a Libertadores ali. Ia ser uma disputa mais entre São Paulo e Corinthians pra uma das vagas. Com essa vitória do Corinthians, ajuda até o São Paulo, né? Que agora o São Lourenço dá uma paradinha ali na briga pela essa classificação. O São Paulo pode disparar. Lembrando que o Corinthians se isolou na ponta do Grupo 2 com 100% de aproveitamento e seis pontos. Duas vitórias em duas partidas. Três pontos à frente do segundo colocado, que é o São Paulo. O Timão volta a campo pela Libertadores no dia 17, São Paulo dia 18, né? Já pelo Paulista, o desafio do fim de semana é contra o próprio tricolor paulista. Mais um majestoso, um ano que pode ter 11 majestosos. Majestosos, olha só, hein? Por enquanto esse é só o segundo deles, né? Vai ter jogo com o Corinthians e São Paulo pra todos os gostos, com certeza, esse ano. E o Palmeiras fez a estreia na Copa do Brasil contra o Vitória da Conquista também na noite de ontem. E jogou como quis. Apesar de ter levado um gol dos adversários, o Verdão conseguiu golear e eliminou a partida de volta. Cristaldo de pênalti fez o primeiro do Verdão. Tatu deixou tudo igual no placar, um a um. Robinho foi até a linha de fundo e cruzou. Alione colocou o Palmeiras na frente mais uma vez. Robinho aumentou a vantagem do Verdão, três a um. No final da partida, Dudu ainda marcou mais um gol e transformou o placar em goleada, quatro a um. Olha só, hein? O Palmeiras jogou bem de novo, né? O time tá engrenando. Tudo bem que o Vitória da Conquista não é nenhum time, assim, pra sinalizar o futebol do Palmeiras a fundo. É mais ou menos aquele treino valendo alguma coisa, né? O Vitória da Conquista é um time pequeno lá da Bahia, não é páreo pra esse time do Verdão. A nota ruim ficou por conta do Aroca, né? Que na primeira partida dele, primeira como titular ali, a torcida espera muito do Aroca. O cara conseguiu ser expulso numa entrada fortíssima. Foi justamente expulso pelo juiz, mas o Palmeiras conseguiu se classificar, fez nada mais que obrigação, né? Tinha que ganhar mais de dois gols de diferença, com certeza, no Vitória da Conquista. E esse time começa a engrenar. Não é só pelo resultado, não. Mas a gente já vê algumas jogadas ali, algum entrosamento saindo desse bom time do Palmeiras, que vai dar trabalho, muito trabalho, eu acho, no segundo semestre desse ano. E como eu já disse antes, a partida de volta foi eliminada. E agora o Verdão espera a definição entre Sampaio Correia e Estrela do Norte. Já pelo Paulista, o time de Osvaldo de Oliveira tem o Bragantino no sábado. O Campeonato Paulista tá fácil também por Palmeiras, que deve se classificar em primeiro lugar na competição. E lá na Europa, o Neymar mandou muito bem e já tem 41 gols pelo Barça. Nesse meio de semana, ele fez mais dois e superou a marca de Romário pelo time catalão. Messi levantou na área e Neymar, de pé esquerdo, abriu o marcador. Jonathan dos Santos empatou para o Vila Real. Suárez levou dois zagueiros na conversa e voltou a colocar o Barcelona na frente. 2 a 1. Xavi cruzou e Neymar, de cabeça, só desviou do goleiro. Final, Barcelona 3, Vila Real 1. O Atlético de Bilbao eliminou o Espanhol com dois gols e vai enfrentar o Barça na final da competição. Pelo Campeonato Inglês, Jordan Henderson pegou o rebote da defesa do Burleyn e encheu o pé. 1 a 0, Liverpool. O mesmo Henderson levantou na área e Sturridge fez de cabeça. 2 a 0, Liverpool, placar final. No último minuto de jogo, os zagueiros e o goleiro do Newcastle se atrapalharam com a bola. E ela sobrou livre para Ashley Young fazer o gol da vitória do Manchester United. 1 a 0. Em Munique, o austríaco Alaba bateu esta falta com muita categoria. A bola foi no travessão e entrou. 1 a 0, Bayern. Robin rolou para Gotze que se livrou da zague e definiu o marcador. Bayern classificado 2. Eintracht 0. Em Paris, Davi Luiz tentou duas vezes até acertar o gol do Mônaco. PSG 1 a 0. O uruguaio Cavani marcou o segundo da equipe. PSG 2, Mônaco 0. Olha o PSG, PSG dos brasileiros, né? Tem muito brasileiro no Paris Saint-Germain. Tem muito brasileiro nesse Paris Saint-Germain, esse time do Paris Saint-Germain aí, principalmente zagueiros, né? Você vai ficar sabendo também a notícia sobre o Paris Saint-Germain e sobre o Mônaco ainda no programa de hoje. Luizito Soares, o atacante mais mordedor da história do futebol mundial, ganhou uma homenagem bem engraçada da fabricante de material esportivo que o patrocina. Uma chuteira, a chuteira dele é estilizada agora com o desenho dos poderosos dentes do craque. A nova chuteira de Luiz Soares promete assustar os zagueiros. O pé direito estampa dentes afiados no bico e uma caveira que sai do meio dos cadarços. Luiz Soares, que já marcou 10 gols com a camisa do Barça, deve estrear a chuteira no domingo. Cheia de estilosa essa chuteira. Eu só não vou comprar porque vai ser um desperdício comprar uma chuteira para uma pessoa que não sabe jogar bola, né? Mas eu achei muito bonita, muito criativa essa chuteira do Luizito Soares. Homenagem merecida tanto pelo personagem, que é o Luizito, né? Quanto pelo futebol que ele desempenha lá no Barcelona, junto com o Neymar e com o Messi. A situação mais complicada entre os times da nossa região é a do Grêmio catando vence. O time é o lanterna da Série A2 e até agora não venceu na competição. Pelo menos nesse fim de semana, a equipe enfrenta um adversário que, teoricamente, é o mais tranquilo do torneio. Já se passaram sete rodadas do Campeonato Paulista da A2 e até agora o catando vence não teve o gostinho da vitória. Fica até complicado explicar o que está acontecendo. Difícil essa explicação, né? Se eu soubesse, eu colocava em prática, né? É difícil explicar. Já outros têm a resposta na ponta da língua. Acho que é sorte, né, cara? Estava comentando agora com o presidente, estava comentando com os jogadores. Você pôr na análise os gols que nós estamos tomando, o gol contra o Mirassol. Finalzinho do jogo, a bola lançada, vai, bate na mão do cara, o cara vai, acerta um chute e gol. Falta de sorte ou não, o Bruxo atravessa uma péssima fase. A equipe ocupa a última posição da Série A2 e a cada jogo vê o rebaixamento mais perto. É continuar trabalhando, cara. É isso que eu tenho para falar. Continuar trabalhando. O grupo tem muita qualidade, continua batendo nessa tecla. Não tem aquela fórmula mágica da vitória, né? É trabalho. No último jogo, o time foi derrotado pelo Guarani por 1 a 0. A equipe de Campinas está na quinta posição. Por isso, o próximo compromisso pode ser considerado mais fácil. O Grêmio Catando Vence entra em campo no sábado para fazer o jogo dos desesperados. Isso porque o adversário é o Guaratinguetá, que está na penúltima posição do campeonato. Até lá, muito trabalho técnico e principalmente psicológico para o Bruxo sair dessa situação. Estamos trabalhando durante a semana muito, trabalho tático com finalização, chute de fora da área que a gente está precisando, jogadas de linha de fundo, ganhar profundidade no jogo para poder estar finalizando em condições de gol. E o trabalho psicológico é importante também, passando tranquilidade para os jogadores, para que eles possam fazer o seu melhor dentro do jogo. Se nós perdermos esse jogo, fica realmente muito difícil. Mas, tomara Deus, com muito trabalho, a gente possa vencê-los para ganhar ânimo para a sequência do campeonato. Uma vitória ainda não tira a equipe da zona de rebaixamento, mas pode significar o primeiro passe para o time sair dessa fase difícil. Aí sim, o Catando Vence pode começar a ter respostas e corrigir os erros para conquistar o objetivo de permanecer na divisão. Olha só, o Grêmio Catando Vence já passou por essa fase no ano passado, né? O time estava praticamente rebaixado, depois conseguiu se recuperar com muita garra, com muito apoio da torcida. Gosto do pessoal lá do Catando Vence, viu? A maioria da galera lá ama futebol mesmo, faz aquilo porque gosta, pega firme lá, né? E merece se recuperar nesse campeonato. Tanto os jogadores, que são guerreiros, quanto os torcedores que apoiam sempre o time lá, quanto a diretoria também, que faz um trabalho suado, viu? Não é fácil não estar na Série A2 sem muito apoio, igual o Catando Vence não tem, né? Passa por uns problemas de apoio lá. E a gente espera que esse time se recupere com a mesma raça que conseguiu se recuperar o ano passado. Grêmio Catando Vence vai ficar na A2 em 2016, com certeza. E depois do intervalo, a gente vai parar uma paradinha rapidinha para você se preparar, porque depois do intervalo você vai suar muito a camisa, viu? Nós vamos dar uma alternativa para você que quer emagrecer suando demais. Nós já voltamos!